Bom, vamos mudar de assunto aqui, porque depois de um período aí desativado, até por conta da pandemia, a Casa de Espanha retomou suas atividades com a recondução de Nelson Lois Oureiro à presidência da entidade. A retomada dessas atividades vem num momento de grande euforia aí entre a colônia espanhola, com a posse do ex-ministro Antônio Cabreira como vice-consul da Espanha aqui em Rio Preto, e também o anúncio da construção de um monumento, Plaza da Espanha, que terá 45 metros e ficará ali, vai ser construído ali na Avenida José Munir, em frente ao Plaza Shopping. Mas sobre toda essa movimentação da colônia espanhola em Rio Preto, vamos conversar agora com o presidente da Casa de Espanha, o senhor Nelson Lois Oureiro. Seu Nelson, tudo bem? Me ouve legal? Tudo bem, tudo bem, Alexandre. É um prazer muito grande a gente estar aí participando do teu programa, na TV Câmara de São José do Rio Preto, e falando sobre Casa de Espanha e sobre vice-consulado espanhol também. À sua disposição. Muito bom. Seu Nelson, para começar, fala para a gente quem foi ele, quem compõe a diretoria. Eu sei que o senhor aí é o presidente, até o Amaury Hernandes, secretário de Trânsito, é o vice-presidente. Quem mais compõe aí a diretoria? Acho que a gente tem até uma foto aí, pedir para o Flávio, enquanto o seu Nelson vai falando os nomes, a gente põe a foto aí, algumas fotos da eleição que foi ontem à noite, não é, seu Nelson? Sim, a eleição foi ontem à noite. A diretoria é composta por mim, presidente, Amaury, nós temos na tesouraria, Francisco Ferrer, na primeira tesouraria. Nós temos também, num conselho fiscal, nós temos aí, Ubirajara, Ubirajara Garcia, nós temos também Fernando Parra e Celso Parra. Nós temos, na comunicação social, nós temos Soler, Mário Soler, nós temos Roberto Toledo e Sorroche Neto também. É uma diretoria grande. Equipe de peso aí na comunicação, hein? Uma turma muito boa. O secretário é o Marcos Lima, segundo secretário é Priscila Vilches, que outro diretor institucional, José Antônio Vilar, que também acumula, ele é secretário do nosso vice-consulado. É uma equipe muito grande, temos um conselho consultivo, temos a equipe de festas, muito, tudo aglutinado aí, uma turma muito grande. Ô, seu Nelson, explica pra gente agora e pra quem tá nos acompanhando, como funciona a Casa de Espanha, quais as atividades desenvolvidas, é aberto a participação da comunidade como um geral, é só pra descendentes de espanhóis? Fala pra gente. É, a Casa de Espanha, ela é para a comunidade espanhola, descendentes. Espanhol, filho, neto, bisneto, correto? E ela começou lá atrás, Alexandre. A Casa de Espanha, ela tem mais de 100 anos em São José do Rio Preto. É a segunda entidade registrada em títulos e documentos na cidade de São José do Rio Preto. Olha só. Ela foi fundada em 10 de novembro de 1917, isso fazendo uma retrospectiva rápida, com o nome de Centro Espanhol de Socorros Mútuos, de São José do Rio Preto. Aí, com o tempo, passou-se para a Clube Anchieta, mudou-se novamente para Clube Espanhol de Rio Preto. Finalmente, Clube Espanhol Brasileiro da Altaracuarense, que era na Boa Vista. Antigamente, existia até uma sede lá. E depois, na época do antigo vice-consul, foi mudado para a Casa de Espanha, de São José do Rio Preto e região. E ela é para quê? Para agregar a colônia. É para quê? Para eventos. Nós, gente, esporadicamente fazemos eventos culinários. A gente participa ativamente da festa do São Judas, da festa das nações com a barraca espanhola. Então, a gente tem um grupo muito animado. Infelizmente, o ano passado, esse ano e meio com a pandemia, isso tirou a velocidade de todo mundo. Mas esperamos que esse próximo ano a gente tenha condição de retomar essa alegria, essas festas, as tradições, o tablau flamenco, que temos dentro do nosso grupo, nós temos dois grupos de flamenco muito bons, que animam, que dão alegria a nós todos. Que bacana. Então, quer dizer que a Casa de Espanha tem 104 anos, é isso? Se ela é de 1917? É, exatamente. Eu acho que é a segunda entidade. Quero até retratar aqui, porque num recente programa que a gente fez sobre a CIRP, a CIRP 101 anos, eu falei que talvez fosse uma das mais antigas de Rio Preto ao lado da Cosmos. A primeira é a loja Cosmos, depois a nossa casa. Exatamente, é Cosmos. E, por sinal, por sinal, Alexandre, nessa retrospectiva, quem construiu aquele prédio da CIRP, da Voluntários com a Silva Jardim, foram os espanhóis. Sim, na figura do Vila Nova, né? Exatamente. O Jesus Vila Nova Vidal. Vidal, exatamente. Que é uma família tradicional, ele e o coronel Manuel Reverendo Vidal, que era de Uxô, e depois se transferiu para o Rio Preto, que era o rei do café. Famílias tradicionalíssimas. O Jesus é avô do nosso amigo Zé Vila Nova, que é ex-gerente do mercado municipal. Zé Vila Nova, exatamente. Ele construiu a Basílica Nossa Senhora Aparecida também. Sim, o Monsenhor Gonçalves. O Monsenhor Gonçalves, naquela época, a colônia espanhola, 1920, era maior de Rio Preto, no censo daquela época, para ter uma ideia. Hoje, como é que é a colônia? Tem uma estimativa de quantos espanhóis e descendentes? Olha, você sabe que com esse nós perdemos muitos dados, com esses 14 anos de inatividade da Casa de Espanha e do vice-consulado, perdemos muitos dados. Até os papéis, tal, isso se foram. Mas é difícil você... Eu diria que deve ter mais de 50 mil descendentes de espanhóis dentro de Rio Preto, mas... É difícil não ter um sanguinho espanhol, qualquer um aí. É difícil não ter um sanguinho espanhol. É verdade, é verdade. Mas a Casa de Espanha, ela está voltada exatamente para os descendentes. Ok. Tem uma sede onde funciona, seu Nelson? Veja bem, nós já tivemos essa sede. Ela se foi. Hoje, com a posse do nosso vice-consul honorário de Espanha, em São José do Rio Preto, Dom Antônio Capreira, logo que ele tomou posse, ele nos convidou para reativar a Casa de Espanha e cedeu-nos o espaço do vice-consulado, que fica no edifício Iguatemi Business, no vigésimo andar, na sala 2007. Ali é o vice-consulado de Espanha e também a Casa de Espanha. Que é onde foi a eleição ontem, né? Como? Que é onde foi a eleição ontem. Foi ontem ali na sala de convenções deles. E a gente está situado ali. Mas o atendimento é mais, hoje, mais para o WhatsApp. Sim. É? Legal. É mais o WhatsApp. Estamos à disposição dos descendentes para qualquer orientação com relação ao vice-consulado também. Como que é a concessão de cidadania hoje para descendentes espanhóis? Quem tem direito? Cidadania espanhola, hoje, só pode receber a cidadania o filho do espanhol nato. Avô não mais, neto não tem mais direito. Não, nada, nada. Hoje, houve uma brecha na lei, em 2009, parece, 2007, para netos, né? Mas ela teve uma data de início e uma data de encerramento. Hoje está tramitando no Congresso Espanhol e eu acredito que deve ter alguma novidade aí para janeiro, fevereiro, até junho. É que está realmente muito confusa a negociação. Mas seria essa de 2007 e eu me enquadrei. Eu sou cidadão espanhol. Eu sou neto de quatro espanhóis. Agora, foi a memória histórica. Agora, está tramitando a memória democrática, que é a lei da memória democrática, que é a impulsão da... Quando houve revolução, as guerras de Franco, muitos espanhóis saíram da Espanha. Então, eles estão dando esse... Aprovando, né? Eles estariam... Mas ainda está tramitando. E existe outra lacuna nessa nova legislação, vamos dizer, um aditivo que estão tentando, para novamente abertura para os netos de espanhol. Mas, por hora, somente o filho. O filho de espanhol pode ir aqui no consulado e requerer a cidadania. É mais tranquilo, né? É tranquilo. Parece que, por um tempo, teve também a possibilidade dos descendentes de judeus sefarditas, aí fugidos da Espanha, mas... Exatamente. Não sei como... Houve, houve e existe isso daí. Se for provado, existe uma relação de documentos e de provas para que a pessoa possa... Porque foi na época que a rainha Isabel e Fernando, em 1492, expulsaram os judeus da Espanha. Então, hoje eles estão sendo reconhecidos e tendo a nacionalidade. A Espanha e Portugal têm essa possibilidade. Também. Seu Nelson, vamos falar um pouquinho do vice-consulado. O que é esse vice-consulado? É reconhecido oficialmente mesmo como um consulado? Sim, o vice-consulado. O nosso vice-consul, ele é o representante do consul aqui em São José do Rio Preto. E aqui a gente tem esse ponto para os descendentes. Por exemplo, existe a Espanha, ela premia os velhos espanhóis, aquele espanhol que veio, que é velhinho, que está aí, com, por exemplo, um tipo de aposentadoria. Então, todo ano ele tem que fazer a fé de vida. Então, ele vem aqui, ele recebe a orientação. Aqui, por exemplo, um espanhol, vamos supor um espanhol, por exemplo, se eu tivesse um filho, eu que sou neto e tenho a cidadania, se eu tivesse um filho com menos de 18 anos, ele tem o direito da cidadania. Agora, o vice-consulado em São José do Rio Preto, a partir, abaixo de 12 anos, ele tramita a passaporte, a nacionalidade dele aqui. Aqui mesmo. Claro que é um centralizador que envia para São Paulo. Sim. Mas a gente tem aqui que é um ponto de orientação, é todo tipo de preço que houver necessidade, a gente dá essa orientação com o senhor Vilar. E só para entender, seu Nelson, esse vice-consulado, ele existe em várias cidades ou o Rio Preto é privilegiado de ter um vice-consulado? Não, Rio Preto, o vice-consulado de São José do Rio Preto, ele abrange uma área e vai Catanduva, vai Biricui, Lins, e vai descendo aqui Andratina, Ilha Solteira, Santa Fé do Sul. Entendi. E vem abrangendo. Tem outros países afora, né? Tudo aqui, quem dessa região que tiver alguma necessidade de orientação, estamos aqui no vice-consulado. Perfeito, gente. Estou conversando com o senhor Nelson Lois Oureiro, que é o presidente da Casa de Espanha de Rio Preto. Estamos falando um pouquinho aí da movimentação da colônia espanhola em Rio Preto. Para a gente finalizar, seu Nelson, que pé que está o Monumento Plaza de Espanha lá na José Munir? Olha, está começando, ontem mesmo já tinham máquinas mexendo com terraplanagem lá, porque já vai começar o estaqueamento. Isso daí é um sonho do nosso vice-consul, ele está fazendo essa obra. Claro que o poder público, nós somos gratos ao prefeito Etinho Araújo, que cedeu aquela área, que é uma área muito nobre, para fazer esse monumento. Que monumento, realmente monumental, porque é um obelisco de 45 metros de altura, equivalente a um prédio de 15 andares. Isso daí é uma homenagem da família, do vice-consul, Dom Antônio Cabreira, em agradecimento ao que a região e Rio Preto proporcionam a eles. E eles devolvendo, homenageando a nossa colônia. Legal. Qual que é o significado do obelisco? Ou é só para marcar mesmo? Tem algum significado histórico? Isso é para marcar, é a Plaza de Espanha. A Plaza de Espanha, que foi uma luta, foi uma luta e também em homenagem, em lembrança ao avô dele, que foi também quem veio da Espanha e lutou tanto aqui na região. Esse obelisco, exatamente, é um marco dentro da Plaza de Espanha. Então, você imagina, ali, naquela região da José Muglia, está o Plaza Shopping. Bem de fronte, aquela ilha central, ali vai ser construído esse obelisco. Muito bom, visível aí da cidade toda, né? Sim, sim. Vai ter uma... Você imagina uma obra dessa? 45 metros. Com iluminação. Vai ser uma coisa fantástica. Vai ser um ponto de honra para Rio Preto, ponto turístico. Sem dúvida. Tá bom, gente. Tá aí o seu Nelson Lois Oureiro, presidente da Casa de Espanha. Falou um pouquinho aqui da recondução dele à presidência da Casa e também sobre novidades aí da colônia espanhola em Rio Preto. Seu Nelson, muito obrigado, viu? Quiser falar mais alguma coisa, deixando algum recado. Eu agradeço, Alexandre. Eu agradeço muito essa oportunidade de participar do programa da TV Câmara e levando para a coletividade essas informações. E o vice-consulado está à disposição dos descendentes espanhóis. Ele está no edifício Iguatemi Business, no vigésimo andar, na sala 2007. E o atendimento é somente às quintas-feiras, das 14 às 17 horas, em função da pandemia e tal, né? Diminuímos o ritmo por enquanto. E existe um telefone que está à disposição da colônia. Que seria o 99701-2282. Vamos repetir aqui. 99701-2282. 2282. Tá bom, senhor Nelson, muito obrigado. Parabéns aí pelo trabalho. Felicidades à colônia espanhola de São... Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado. Tá aí, vou repetir o telefone aqui, se alguém quiser entrar em contato, tirar alguma dúvida. 99701-2282. Tá aí o telefone da Casa de Espanha, o WhatsApp. Manda lá a sua mensagem. É isso aí. Obrigada. Muito obrigado.